Como é que é pessoal eu sou Spartini muito bem vindos! Ora hoje temos mais um episódio da Fischment ainda não conseguimos perceber onde é que vamos pôr a porcaria da torre ou que raio é aquele lugar mas ao lado de estar aqui para cima no último episódio ele dizia que tinha chegado a casa é isto é que tinha chegado a casa portanto calcamos que este seja a última parte onde vamos deixá-lo não sei para onde é que eles foram mas tenho a impressão que já o vamos encontrar vamos dar aqui meus voltinhas e tal é sempre a ficar ao contrário é sempre a ficar ao contrário é para o que é que eu venho para cima será quando ele bater a outra vez veja que ele vai veja eu sei eu vou ficar ali entalado olha lá acaba lá o relógio espera ai a menos que dê dá para tipo ir por aqui ok já percebi já percebi já percebi te demorou tanto tempo eu cheguei lá cheguei lá vai 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 um mora 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 e para chegar o tempo isto é muito tempo mora 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 puxa puxa isso 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 Lá está indo, lá está indo, lá está indo, lá está indo. Ainda estou com o bem de tudo isso que se mova. E temos um início aqui. Mezana! Pais, eras tu! Ok, preciso de puxar isto Vamos a puxar aqui isto Porra! Vamos embora Ok, posso ir aqui por cima Posso ir senhor Oi, está quieto Então, aqui passamos por cima deste Porra-nos este Mas temos que voltar outra vez, senão ficamos presos Ah, estúpido Estúpido Ok, vamos dar a volta outra vez Ok Não dá para puxar mais, temos que dar a volta outra vez Oh, isto cansa Ok, mais uma voltinha Espera aí Mas como é que eu o empurro ali Para lá Se calhar tem que puxá-lo prima Cá para baixo Não sei Vamos ver Ah, tem ali um espacinho Não sei se dá Vamos ver Ah, o que estás a fazer? O que estás a fazer? Homem Ok, corre aí Empurra! Boa! Boa! Ai, tantas voltinhas Já estou a pegar tonto Ora, vamos empurrar agora isto para ali Possivelmente vou ter que pôr outro lá em cima Não, não é? Humm Ok Pum 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 Ok Mais uma voltinha Olha o carro Olha o céu Humm Ora Ora Eu tenho que ir aqui Talvez Não Para já não Se irei ao contrário Novamente É preciso alcançar aí Pois tem Pois tem Pois tem esta merda Agora vamos aqui Viramos a manivela Ó Ó É fácil Opa É preciso ser um gênio Para fazer isto E bomba Não Não vou pular um gênio, Dusty Outra gênio para a coleção Ok Onde é que precisamos disto? Não fomos ali para a esquerda Lá para cima Olha o nosso amigo É Eu preciso ficar enganado Você disse Entendi Ah Com outras engrenagens aparecidas no... Ok Ok Tá bem Já sei que temos uma Não 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 Tem que buscar mais duas Posso ir buscar esta aqui? Claro, às vezes faz isso Faz o meu trabalho muito mais difícil Não 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 É Não 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 Parece que temos uma ferramenta! Ok, eu consigo pôr o gear lá em baixo, mas depois... Fui! Até me assustei! Olha cá! No skipping lag daí! Depois estou para correr! Calma! Oh ainda mais! Calma! Oh cabrão! Cabra! Não é bem cabrão! Uhul! Essas é que são as piores! Essas pequenininhas! Ok! Postas! Toma! Ah! Posto cabra! Difícil! Ei! É alguém? Ah! Ih! O que é que há nesta porta? Ninguém! Ok! Onde é que eu vou arranjar uma enganagem daquelas? Qual é que é o gajo que me dá? Não sei! Vamos pôr aqui a... Coisinha! Coforio! Ah! Tudo pronto! Pouclife de 5.000 de-activado. Doenvolvimento é completado! O que? Boa! Ah! Aí vai minha última figurinha do vermelho! Os prontos! Cida por cima. Ah, mas vai ver que eu estou para prima, cara. Tudo bem! Time to go up, buddy. Você pode. Nós temos uma espada para se machucar. Este gajo não. Este gajo não é mais uma aranha. Parece uma viva negra. Estou a enganar-se-a lá em cima de abrir aqui. Ah, isto certamente foi um longo caminho, mas aqui estamos. Olha a força. Nosso amigo creepio deve estar em cima agora. Ah, a gaja gosta mesmo das alturas. Vai! Eita! Hum! Eu não posso acender nenhum, é isso? Tá! Easy! Olha a Rondonazita! Pega lá na manivela! Sabe isto! A R-Z nessa merda! Agora... manivela! R-RLD da boqueta! Ah tá bom! Mais um elevadorzinho! Ape! 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 Eu não posso esperar! Ick! Aquela nascida webbing está em todo lugar! Não sei se está mais! Let's go! Mais um elevador! O que é que é isto? Isto é preciso tanto para quê? Eu estou cheio! Uma! Está ok! Aparentemente não está ninguém em casa! Estão sem música? Estão mais sombria! Vai aparecer a aranha! Olá! Estragaste meu relógio! Puta! Cabra! Estragou-me o relógio! Estragou-me o relógio! E o batido é que não o viste! Cala-te! Me aparentemente! Depois de você, meu senhor! Porque agora eu tenho você! Estragou-me como um bug em meu verão! Estragou-me o relógio! 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 Ovos podres! Sua cabra a tirar ovos podres! Sua cabra a tirar ovos podres! Mora! 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 O que estava tudo aí? Caraca! Estava distraído! Nada de importante! Isso! Vai! Boa! Estúpida! Ui! Estão cheirosos! Vai! Manda lá as aranhas agora! Tantos! 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 Que venha! Puxa antes da nossa luta. Sim, Mayor! Esta vez, uma grande espada espada. Agora, use a basca antes de ser muito tarde. Ok, Mayor. Eu vou enviá-la através da porta. Ah, veja o que você me fez fazer. Funciona! A basca é estabilidade. Corre dentro e você encontrará o caminho para a mente consciente. Ok, vamos ver o que está no outro lado. Cuidado, amigo! Puxa, puxa, puxa! Pois temos ali no céu e agora só falta aquele, não é? Ali à direita ou lá embaixo? Não sei. Será à direita? Ah, não é para cima! Já fizemos estes outros aqui embaixo, é verdade. Ah, não há mais! Então deve ser o último! Oh, isso foi tão divertido! Eu nunca quero jogar na bota de novo. Onde a hell nós acabamos? Não tenho certeza. Como mestre, eu estava contada sobre um tipo de caminho entre a nossa casa e a consciência de cima. Acredito, este lugar está sempre morpando, constantemente se transformando por as novas pensões que se filtriam da mente consciente. Ok, vamos na ascensão. Vamos ascender à vitória. Olá! Mas você decidiu continuar a sua procura sem importância. Vem aí! E dança! Deixe a dor da depressão rodar por você! Veja as vozes! Ah, é verdade! Esse cara é um tipo de desânimo! Não posso me afastar. Todo mundo tem algo a perder! Que bom! 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 O que eu fizeste? Há vir as despinas, ok! Mas posso ir ali? Não, porque não. Mas se calhar posso! Mas eu quero ir lá... acima... porque não vais não! Não vais não! Tinha que ir dar a volta, né? Posso descer ali? Não! Agora eu vou mudar não ver. Ok. E agora. Uma música épica e tudo. Ui, bola, bola. Ok. Easy. Só isso tens para mim? Ei, olha! Uma casa. Uma casa. O lugar parece abandonado. Eu me lembro da sensação de aventura. Eu acho que não tenho tempo para o meu bebê mais. Quero encontrar o seu próprio caminho. Você não deveria ter levado a serenidade no primeiro lugar. Uau, parece refrescante. Ah, que cheiro. Deu uma memória. Olhe para ela. Tão serena e perfeita. Amo muito vocês dois. Angela. O que tem marido da família? Será que o gajo está alguém em coma? E nós estamos aqui a tentar fazer com que ele acorre. Ui. Ah, espera. Estas não é assim. Ai, 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 ai. Ah, acertou-me. Como? Ui. Toma. 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 O que é uma merda! Ainda tem muita energia! Foram todas cabronas! Vamos subir mais uns... uns coisinhos e tal, uns memórias. Que lindo, criatura! Os pensamentos aqui parecem ter desenvolvido alguns mecanismos de defesa drásticos. Vá dizer oi! Que isso tira, mas o que que faz? Como? Oi, pera, pera... E agora? Estamos na era, né? Pera, ok, já vi, já vi... Tanto... Sim... Eu... Só pra cá! Caraças, como é que eu vou fazer isto agora? Ui, 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 ui! Rebola, rebola! Uhuhuu! Hum... Será que qualquer coisa... Muito má! Né? Eu vou... Vou pegar para aqui... Vou pegar para ali... Vou pegar para ali... Vou perder uma energia... Hum... 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 Que lindo, criatura! Os blocos aqui parecem ter desenvolvido alguns mecanismos de defesa drásticos. Vá dizer oi! Boa coisa que é tão fechado... Veja! O desespero não pode mover através do criatura! Não! 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 Que que eu fiz esta? Por que que... Hum... Ah, que merda, esqueci-me da pormenora, importante, que era esse, não é, para poder mexer aquilo antes, depois e tal, que o gajo passasse, oé, o estoma de eu, agora só tenho o que, o meu livro, retrato do livro de cortes, não, o que, ah lá, mas aí cala-te, ah lá, apanha isso tudo, que a gente está a precisar de energia, ah lá, que cheira-me, cheira-me que eu pensei que já saímos de todas as espaderas, uma outra coisa que o típico roubou, é isso não precisa disso, é essa energia, não sei se reparaste cabra, ok, aqui não há manada, vamos para ali na agência, ah, deve ser para virar os pinos, ok, ui, ui, olhei, 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 ok, ok, não vai ser nada fácil, vou ter que ter cuidado assim, Ok, então vamos no momento em zís. Come in zís! Calma! Ui! Calma! 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 Ui! Aquela já foi! Calma! E tu também que foste? Ok! Ah! Basta-me estar uma! Isto era difícil! Estamos a ficar sem energia! Ao ver que íamos com o caneco! Ok! Ui! O que se passa? Deixa-me apertar! Estás com medo? Outra vez um amigo daqueles! Enganei-me, desculpe! Espera aí, faz favor! Deixa-me dar aqui um pouco do pé nisto! O que? Ok! Ok! Eu não percebo! Ok! Ui! Não! Será que eu consigo fazer isto passar para lá? Deve ter... ali também... Ah! Tem que fazer, não é? Espera! Não! 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 Eu não! Não! Eu não consigo ver! Eu não e não! Eu não e não! Eu não e não! Eu não e não! É... Preciso de ir meu amiguinho Preciso que vires, vira, vira, vira Assim, ok Preciso de ir para ali E se eu fizer agora assim Desculpa, sim 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 Não estão percebendo O que que eu faço esta merda? Podes ir para ali ou não? Se para que está lá me botes? Agora tu vais dar ao mesmo sítio Espera aí Se eu fizer outra vez isto Ok Ok, já percebi Agora é o que levantamos Boa Isto, faz pensar, pá Ok Uhuuu Ok Vamos aqui Vamos aqui Ah, como é que eu baixo? Como é que eu baixo agora aqui? Só que tem que ir lá baixar, é isso? Espera aí Espera aí Começa Não é preciso aqui Oh, não Estúpido, pá Qual é que começamos aqui? Estúpido Um Estúpido Um 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 O que é isso? Ah, estúpido! Ora! Ah, eu já não preciso de ti, ou não? É, obrigado! Vês um amor! Sobrão, cabrão! O que é que ele me tirou? Meus amigos! Viva para o homem! 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 Viva para o homem. Viva para o homem! Viva para o homem! Três fobias de segundo. Próximas fábricas de tráma. Próximas fábricas de tráma. Eu sou o verdadeiro significado de tráma. Olhe esse lugar! A tráma já está levante! Hahaha, você já está muito tarde, amigo. Viva para o homem! A tráma já está levante! Vai isso nunca acabar? Calma, tem calma que eles estão. Não importa o quão tivésse eles estão. A única maneira de fazer eles é para enfrentar eles. Vamos aproveitar. Ok, vamos aproveitar. Aqui. Ok. Aqui. Sim. Pumba. Agora. Aqui mudamos. Ah, tem ali outro. Espera aí. Mas, teoricamente, seria para fazer isto, né? Assim. Ok. Vamos pôr esta. Aqui. Não sei bem o que estou a fazer. Mas, acho que estou a fazer. Vai. Espera, espera. O que posso fazer é... Ah, já percebi. Vou pôr este também para lá. Pumba. Agora, vou levantar isto. E vou pôr os dois. Para cá. Este vai para ali. Tu. Espera aí. Pumba. 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 Tenho que fazer mais uma vez isto. Espera. Tenho que fazer mais uma vez. Espera, tenho que fazer mais uma vez. Ui, espera. Claro, rápido. Boa. Ok. Sim. É difícil agora. Vira, Dusty! Vira, Dusty! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Veja na terra! Uau! O que é que é? Vira! Vira! Vira, vira, vira! Uau! O que é que é isso? Isso! Vai cair este já ou não? Ok Boa E temos de fazer isto outra vez Ai caraças Isso Bora, Bora, Bora Bora, Bora, Bora Mara, Mara, Mara Oi, Oi, Oi 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 Capraão, Ima assertando outra vez O que é isso? Parece que tem algum tipo de sinapsis Tentas coisas deste Ok tenho ali outra energia Mais um app Depois tenho que ir a correr outra vez aquela merda Ok sem stress Só estamos um pro nisto Ui está quieto quem fez isso Opa não fui o carreiro do botão Como é que é Estou a brincar com esta merda Puxa puxa Ok não Temos ali dois e ainda temos que buscar outro Ok vamos por aqui Oh Precisamos ir aqui Dar uma volta Fica de rosto Fica de azul Vamos tirar este daqui Que ainda não é necessário E vamos pôr aqui E vamos pôr aqui Ah a energia é para encher Ah a energia é para encher Mas é empec Mas é empec Eu consigo encher ali Vamos ver Ah a anjo de roxa é isso É né É né Haha Nice Eu acho que é assim! Power para o propósito! Não há jeito! Eu estou em torno disso! Veja esse clube, passei nisso! Na verdade, esse lugar de caminho me rouba do jeito errado. Sim, as coisas por aqui são as pensamentos frescos. A mente certamente tem deslizado. Não, não sei. Onde é que tu andas, filho de uma égua? Ah, já estivemos aqui. Mas agora temos uma coisinha roxa. Finalmente, a rua está clara! Sim, vamos para onde nos leva. Temos um sonho para terminar. Eu acho que estamos atrasando com a coisinha roxa. Sim, eu realmente não sei o que aconteceu neste lugar. Sim, dois olhos fechados para o sonho. Ok pessoal, vamos ficar por aqui. Vamos seguir ali. Siga o medo, perda até controle. Olha agora sim, não consigo ler tudo. Vamos ficar por aqui. Já conseguimos chegar à parte final. Temos agora a caçar, digamos, o boss. O cabrão que nos roubou ao início. Não me lembro exatamente o que é. Foi um livro, vida, foi nossa vida. Já não me lembro exatamente. Mas o nosso amigo aqui ficou chateado. Então vamos atras do gajo. Curioso, curioso para saber o que é que está no final. De quem é esta mente? É do pai, é da mãe, é da filha? De quem é? De algum é? Algum é? Que será possivelmente a parte inicial onde houve um acidente. Não sabemos exatamente. Vamos ter que esperar. Hoje vamos ficar por aqui. E quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.